Música Opa, nóis, quem que fala foi eu trazendo mais videozão pra vocês, certo mano? Voltamos a postar os mods pra quem tá ligado, mano, 2021 nós postava vários mods aí Então vamos começar a postar os mods aqui em 2022, fechou e marcha, mano Logo de começo, parça, se você gosta dessa série aí, já peço que você deixe seu likezão, fechou, mano? E se é novo por aqui, mano, gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative a notificação, mano Só sai conteúdo chave, ó, quarta-feira, mod, tá ligado? Vários mods saem de quarta-feira E sexta-feira, mano, sai a série Vida Real, mano, pra quem não conhece a série Vida Real que eu faço, tá ligado? O bagulho é da hora, depurou? Então isso daí, mano, hoje eu tô com essa chefe deboche aí, mano Todos os créditos vão estar no download lá, pá Depois que você passar em cortador, só baixar em brawls, hein, mano? O mod tá levinho, eu creio que roda em Android, tá ligado? Provavelmente, mano Se alguém baixar aí no Android, mano, e funcionar Comenta aí, mano, por favor, que vai ajudar demais, demorou? E também comenta o que vocês acham do mod, demorou? Vou mostrar melhor como que tá o mod, fechou? E brawls, então é isso, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho